Tô volando, só dá na cara, o Borel só dá socão Solta o Spiglove, a Melô do Macumbão Tô volando, só dá na cara, o Borel só dá socão Tô volando, só dá na cara, o Borel só dá socão Tô volando, só dá na cara, o Borel só dá socão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.